Oi meus amores, só eu aqui novamente, vou iniciar aqui mais um videozinho pra vocês, agora eu estou aqui assando, assando não, tô ali, botei a linha pra esquentar ali no fogo, né, com vinagre, com as coxas sobre coxa que eu vou assar, né, nunca mais eu gravei pra vocês, hoje eu vou gravar, né, mostrar um pouquinho com a minha rotina, fazer almoço, lavar os pratos, é desse jeito, gente, aí eu estou aqui fazendo um negócio aqui com o alho, ó, o que você quer, marido? Vai com o seu corona pra longe, o marido tá aqui cheio de corona, cheio de corona, e hoje eu mansei com dor de cabeça também, danada, mas ele corre. Cheio de cabeça é sintoma, né? Tô com dor de cabeça. Tô com dor de sintoma, assim, é dor de cabeça. É, mas não dou de corona, não. Então, gente, eu vou gravar isso aqui, aí daqui a pouco eu volto com vocês, tá ali o frango ali, ó, dá essa bagunça aqui pra mim, tá vendo? Daqui a pouco a gente volta com vocês. Amores, quem quer ficar, Catiel? Aqui tá o frango, ó, eu escaldei, pra tirar aquele ranço que o frango tem, né, que mesmo que é assado, eu dou escaldadinha, escaldei com vinagre, né, Um pouquinho na água, aí coloquei aqui o alho, Catiela tá no assanho dela, aí vou colocar aqui o colorau, ó. Aí temperou simples, né? Pimenta do reino. Vai guardar então, vai, bota o reino na vida. Bota o reino na vida. Não. Vou espremei aqui esse limão. O limão não quer nem ser água. O sal, gente, já tem, o alho já tem sal, né? Aí eu vou misturar todinho aqui. Oi, peraí, Catiela. Toma? Aí eu vou dar pausa aqui, gente, vou misturar aqui e volto. Aí, gente, misturei aqui, ó, mas vou colocar aqui um pouco de... De assar, frão. Vou colocar também aqui um pouco de maionese. Tem gente que coloca chamichu, sei lá o que achou, é mais, tanta coisa. Só que aqui, o frango aqui, eu acho bem simplesinho mesmo, né? Só pimenta do reino, colorau, assar, frão, alho, né? Não pode faltar. Alho. Aqui, ó. E é com a mão mesmo, gente, que tem que mexer. Aí eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Aí tem esse temperinho aqui que sobrou, ó. Aqui, né? Aí eu vou passar aqui por cima. E vou passar uma aguinha aqui, gente. Vou dar aqui do lado aqui, ó. E, gente, eu vou colocar aqui... Ó, as sobrecoxa eu tirei o... Como é que chama o nome? O... A febre. A coxa eu não tirei totalmente, não. Aí tem gente que vai dizer, ai, precisa colocar. Olha, eu coloco. Porque aqui primeiro ele vai cozinhar, né? E depois ele vai assar. Aí bota aqui um pouco aqui de margarina. Aqui pra cima. E pronto. Gente, eu não vou colocar no papel toalha, porque... Eu não tenho... Papel toalha, ó. Não, como é? No papel alumínio, porque eu tô sem. Vai assim mesmo pro forno. Aí depois eu mostro pra vocês como ficou, ok? Ah, amores, coloquei aqui, tá vendo? Virei aqui pra vocês verem. Tá? Tá? Tchau, tchau, tchau. Pronto, gente. Casa... Casa de pobre já sabe, né? Fui lavar os pratos, faltou. Bom brilho. Bom brilho não, sabão. Aí eu mandei o menino ali na avena comprar, né? Enquanto isso, vou tomar um... Um pretinho, ó. Vamos? Chegou. Bota a margina lá. Olha o sabão. Tá vendo? Lá os pratos agora. Eu vou lavar aqui um arrozinho. Hoje vai ser arroz parborizado. Não gosto de arroz parborizado não, mas hoje aqui é o que tem, né? Porque às vezes... Eu quando eu compro, eu só compro do branco. Mas esse parborizado, né? Às vezes vem na sexta aqui que a gente ganha. Então eu vou tá fazendo aqui. Ó a marca do arroz. Catarin... Catarinão. Eu vou tá fazendo. E aqui também, gente. Eu coloquei aqui, ó. Peito de frango aqui, ó. Pra descongelar. E é pra mim... Fazer o recheio, né? Depois, né? Um pouquinho aqui pra descongelar. Abaixa um pouquinho aí, por favor. Aí lavar aqui o arroz. Tem muita gente que não lava arroz, mas eu gosto de lavar arroz. O Marcos aqui gosta de arroz que é lavado, né? Pelo menos ele dizia pra mim quando eu conhecia ele que ele gostava de arroz que é lavado. Mas eu não gosto não. Eu gosto do arroz que é lavado. Deixa eu botar aqui meu... Minha aguinha do alho aqui, né? Aí eu vou aqui pegar a panela pra botar a água do macarrão no fogo. Aí já botei aqui, gente. O arrozinho. Aqui, ó. Aí coloquei a água do macarrão ali no fogo também. E, gente, mostro aqui pra vocês o frango, ó. Eu tirei aqui pra dar uma olhadinha, né? Agora que eu vou levar pro forno de novo. Ó, ele tá bem amarelinho. Eu gosto de frango amarelinho. Eu gosto de frango assado branquelo, não. Aí eu tirei aqui pra também, né? Botar um pouquinho do molho aqui pra cima, né? Do molho dele mesmo. E aí eu vou levar do fogo de volta de novo, novamente pro forno. Então, gente, eu vou fazer agora aqui o tempero do meu macarrão. Já lavei, viu, gente? Lembrando que eu já lavei meu temperinho. Nunca mais eu gravei vídeo assim pra vocês. E eu sei que no meu canal, o pessoal mais gosta de assistir. São minhas rotinas. Mostrando meu dia a dia, né? Só que ontem, gente de ontem, esse negócio de salgado tá um pouco complicado. É, mas hoje... Hoje eu estou aqui gravando pra vocês. Um pouquinho. E como vocês sabem, né? Meu macarrão vai tudo. Vou botar tudo dentro. Tá, meus amores? Eu vou... Vou botar aqui também esse tomate todo. Como eu não gosto, gente, de usar extra frio de tomate, então eu boto bastante tomate, sabe? No macarrão. E tá, que cheio já tá ali já com a boca dela escandelosa ali já. Então eu vou terminar aqui, gente, e já volto. Aí aqui também eu vou colocar o alho ainda, né? No meu macarrão, que não pode faltar, e colorau. Daqui a pouco eu vou falar com vocês. Então, gente, está marcando ali. Olha o tamanho desse tapete. A salinha pequenininha, com bicho gigantesco. Tá me dando ali pra cortar. Hã? Não entendi. Lá onde você marcou, né? Então, gente, já foi cortado aqui, eliminado um pedaço. Aí tem esse outro pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui, gente, eu vou botar ele lá no meu quarto. Aqui, ó. Lá na beirada da cama. Aí eu mostro pra vocês quando eu botar como ficou. Agora sim, agora ficou melhor. Porque tinha muito tapete sobrando. Tá vendo? Aí um pedacinho passando lá pra debaixo do pai, não. Não tem problema, não. Não, nem bota debaixo, não. Não solta mesmo, não. Mas eu vou botar agora, vou passar por uma casa depois. Mais tarde. Depois do almoço. Aí, gente, aí depois eu vou mostrar pra vocês, né? Porque eu ainda vou passar um pano aqui depois do almoço. Né? E eu vou botar esse pedaço também lá no meu quarto. Eu vou mostrar pra vocês como ficou, né? Então, amores, já aqui, ó. Lavei o macarrão. O tempero tá aqui, né? O feijão eu coloquei aqui, ó. Pra esquentar. Eu nem olhei o frango mais pra ver como é que tá. Na hora de ficar queimou. Então, amores, são 12h22, né? Aí o frango tá aqui assadinho já, ó. Eu gosto dele assim, bem assadinho, ó. Aí tem aqui um arrozinho, comidinha simples, né? Macarrão, né? Temos aqui também feijão. E uma saladinha de alface, gente. Eu ia fazer farofa, mas não vou fazer. Vai ser farinha mesmo. Hoje eu estou indisposta. Tô com muita dor de cabeça. Tô com minhas pernas tremas, sabe? Tô meio assim, tremendo, sei lá. Aí eu... Tô com muita vontade de fazer, não. Aí eu não fiz, não. Vai ser farinha mesmo. Eu comprei essa farinha aqui, né? Mandei comprar, ó. 6 reais de farinha. Farinha boa aqui, ó. E aí o franguinho ficou assim, né? Como vocês estão vendo, ó. Bem assadinho, ó. Olha. Tira a mão, gatinha. Aí, gente, eu vou almoçar. Depois eu volto com vocês pra mostrar pra vocês ali o tapete, né? Eu vou dar uma passadinha no passapano, né? E eu vou mostrar pra vocês o tapete ali no quarto. Aí já volto. Depois que eu almoçar, eu volto. Então, gente, estamos aqui comendo. Ó o Prezi. Opa, com o braço na frente. Ó a Catiele. Dá oi. Catiele, fala oi. Oi. O raposo tá ali fazendo o prato dele. E eu agora vou... Papai. Vocês já recebido? Ó. Recebido a coxinha de galinha? Ó a Catiele tá mexendo no seu prato. Hoje eu vou comer de mão, gente. De mão mesmo. Hoje eu tô fraco. Comer de mão pra poder ver se me fortalece. Hum. Pimenta, que veio da casa da Vanusa. Aquela do pimentão. Essa pimenta tá uma delícia. Mamãe. Oi. Olha aí, ó. Deixa aí, peraí. Hum. Tem pepino? Hum, hum. Comer de dedo, gente. De dedinho, ó. Não como comia os antigos. Hum. 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 Minhas avós só comiam assim. Eu também gosto de comer, né? É. Hum. É, irmã. Hum. Hum. Carinhazinha boa, torradinha. Daqui a pouco eu volto. César, baixa aí. Então, meus amores, aqui eu já... Já a gente já almoçou, né? Eu já lavei também os pratos. Já lavei os pratos, né? Também já guardei. O que tem aqui é... Essa bicha aqui, né? Já enxuguei os pratos, tudo já guardei. Essa tampa aqui é que eu vou usar. Então, gente, eu já limpei aqui o peito de frango, né? Eu vou preparar o recheio pra mais tarde. E aqui eu coloquei aqui minha panela aqui no fogo, né? Aí no resto daqui, vou cozinhar o peito de frango, né? Eu compro com osso. Porque eu acho que dá mais sabor. E aí depois eu desosso e os ossos soltam tudinho, né? Aí aqui eu coloquei caldo quinoa, alho e coentro, né? Porque coentro dá um gosto. Por quê? Porque eu já vou utilizar esse caldinho aqui. Aí depois eu pulo. Aí coloco o leite, né? Coloco a margarina. E já... O leite e a margarina, né, gente? E já faço a minha coxinha. Então, eu já boto assim, ó. Né? Já com o temperuzinho, né? Esse gostinho aqui do coentro vai largar na massa, né? Fica a massa bem gostosa do coxinha. Aí só acrescento o leite e a margarina. E agora só calcou, gente, né? Depois que eu tiro o peito de peito, pra eu utilizar essa água aqui, eu vou coar, né? Aí... Vou lavar aqui pra guardar, né? A gente já almoçou aqui, ó. Já tá, já limpei. E aí, enquanto eu cozinho aqui, gente, eu vou estar ali organizando a sala, né? Vou estar organizando a sala, porque eu vou colocar o tapete, vou estar passando um paninho ali e colocar o tapete. Então, eu vou tampar e deixar aqui cozinhando aqui, acho que por uns 30 minutos. Então, meus amores, eu já barri aqui a sala. Meu menino tinha barrido, mas já sabe, né? Barrir a sala desses meninos como é que é. Então, só barra o meio, né? Eu já arrastei aqui o sofá aqui, ó. O limpei por baixo, né? Arrastei aqui também o rack, já limpei. E agora eu vou passar um paninho, né? E colocar no lugar e colocar o tapete. Ok? Então, vamos pro vídeo. Vamos lá. Vou passar um paninho aqui e colocar o tapete. Aí, vou fazendo as coisas e assistindo, né? O jornal. Jornal da tarde. E aí, vou passar um paninho aqui, ó. Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go Então, amores. Hoje, eu já tenho aqui o pano do sofá Que tava todo bagunçado, né? Ó, botei o tapete aqui, né? A gente cortou Porque antes, gente O tapete era muito grande Aí ele ficava muito por debaixo do sofá Tipo, pegando lá tudo a cerâmica, sabe? Quase tudo lá onde tá aquele pequeno lá E ficava, às vezes, a gente tinha que dobrar Ficar aquele negócio papudo, né? Aí a gente cortou Falei com o marido pra cortar E ficou legal, né? Aí, tem esse outro aqui, né? Aí, ó Tá vendo? Ficou legal Aí, agora, gente Eu vou lá no quarto lá Que eu vou passar pano no meu quarto Assim Aqui eu passei um paninho Úmido aqui em cima, ó E depois eu vim com o paninho seco E passei óleo de peroba, né? Só que, na verdade, não é um óleo Ele é um creme, né? Só que é de peroba Esqueci o nome Limpei aqui também, ó E agora eu vou lá no meu quarto, gente Vamos lá no quarto Vou botar outro pedacinho lá Pra ver como é que vai ficar Né? Aqui Limpei também, né? Então, amores Eu botei aqui, ó Isso aqui ali é um negócio ali Que não sai, não pisa Aí eu coloquei aquele pedaço de lá, ó Eu coloquei aqui Como a gente não entra por aqui Não sobe pra cama por aqui, né? Por aqui mesmo Aí eu coloquei aqui, ó Do lado Como a cama tá encostadinha na parede, né? Aí eu coloquei aqui Oi Oi Ali Aqui tá o meu ventiladorzão, né? Ele é bem grande, gente Na foto ele parece pequeno Mas ele é bem grande, viu? E ventila muito bem Muito, muito, muito Aí a Katia, ele botou ali As baguncinhas dela ali, ó Ih Ih, ficou assim, né? Vem cá, Katia Vem aqui, você tá de calcinha Ih, gente Vou passar aqui pra vocês verem Peraí, Katia Ih, ficou assim, ó Ficou bem legal, né? Aí, ó É um quartinho simples Mas Katia, ali Vem cá, rapaz É um quartinho simples, né? Mas tá bem legalzinho Graças a Deus Aí ficou assim, né? Esse ventilador eu vou botar ele cá na sala, gente Peraí Porque tá muito calor Aí, meus amores Eu trouxe ele pra aqui, ó Pra ventilar aqui a sala, né? Vou ver se o marido bota ele na parede É? Tá assim, né? Aí, meus amores Tá vendo o peito de frango aqui, ó Bem temperadinho, né? Assim Né? Eu não gosto de peito de frango branquelo Mesmo no tempero, né? Aí no tempero eu coloco mais um pouquinho de colorau, né? No recheio Mas tá aqui, ó Aí esse caldo tá muito bom, né? Que tá com alho Com colorau Com caldo quinoa Botei coentro que dá sabor, né? Aí aqui eu só esforro ele Né? Aqui já tá aqui já, ó Aí eu uso, né? Pra poder tirar os faleros do tempero E coloco o leite, né? As coisas que eu vou colocar Pra preparar minha massa O pessoal gosta muito aqui das coxinhas Desse jeito Então, meus amores Eu fiz aqui já o A... Como é que chama? O recheio, ó Tá vendo? Esse é o meu sábado Eu já preparei aqui o recheio, ó Tá vendo? Tem milho verde Tá quentinho Saiu do fogo agora Né? Tá vendo, né? Aqui Aí eu tampo aqui, ó Só que eu vou esperar esfriar um pouco Aí eu deixo aqui assim, ó Tá vendo? Aí eu tenho na geladeira já Uma de carne moída Né? Tá aqui já, ó Na verdade eu tenho na geladeira Um de carne moída E tem outro, gente De... De charque Tá aqui, ó Aí, gente Aí... Aqui já tá tudo já organizadinho, ó Aí eu coloquei aqui, né? Limpei o chão Já passei pando A mesa aqui tá limpinha Esse aqui era um trio só E eu fiz dois Eu tiro um pra lavar Boto o outro Aí coloquei aqui Coloquei esse outro aqui, ó O banheiro ali tá limpo Que o meu filho acabou de lavar Então, meus amores O vídeo de hoje é esse, né? Eu espero que vocês tenham gostado Mostrei pra você aqui O recheio que eu já preparei, né? E... Agora eu vou fazer aqui minha coxinha Lembrando que o de charque, gente É a primeira vez que eu fiz pra vender, né? É a primeira vez não A segunda vez A primeira vez foi ontem Eu fiz um pouquinho E saiu muito bem, né? Aí quando for hoje eu fiz novamente Só que lembrando, gente Que o de charque eu vendo por R$3,50 Porque charque é mais caro, né? Charque é charque É R$3,50 Então é isso, gente Até o próximo vídeo Deixa o like aí Comenta e compartilha Deixa o comentário aí embaixo aí Pra mim saber Que você está gostando do vídeo E também, gente Vou estar deixando aqui Meu Instagram aqui Passando aqui, viu? Ok? Tchau, beijo